Hey, 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 paixão! Que tal uma pausa nesse período conturbado em que estamos vivendo para falarmos sobre os gamers? Os gamers são seres pacatos que jogam jogos como ping-pong, pong-ping, jogo do jacaré maluco e mais uma infinidade de outras coisas. Vem comigo! Vamos falar com essa classe que sempre soube lidar com problemas externos de maneira tão magistral e pra isso a gente tem ele aqui, Leandro Leandrinho, que veio dar uma palavrinha aqui com a gente. Leandro, como é que tá sendo viver a vida nesse contexto, continuar sendo um gamer com tudo isso que tá rolando aí? Que? Como é que tá sendo esse negócio aí da pandemia que tá lá lá fora aí? Não, não... Agora a pandemia que tá lá aí, tá... Não, não, não sei... Você quer... Pandemia, pandemia que tá rolando aí... Ah, não sei o que é isso. Meu amigo, que coisa louca! Eles são desse jeitinho mesmo, divertidos, espoletas, vivem dentro de suas próprias realidades, mas aí eu te faço a pergunta. Com o atual cenário em que estamos vivendo, quem aqui não quer viver qualquer realidade que não seja a nossa? Chama no Rix. Ah, pra mim, nem sabia o que tava tendo. Se tava tendo, não sabia. Mas o sentimento é de tristeza, né? Pô, achei... Achei erradão esse negócio de vírus aí. Podia estar falando uma coisa pra agradar, mas eu sou assim, eu falo na lata mesmo. Não tenho papa na língua. Não gosto de vírus, não acho legal, acho errado. E é isso que eu tenho pra falar. Posso soltar e jogar, meu? Cebola roxa, cebola roxa, que foi eleita pela revista Pyong Lee, um dos maiores frutas de todos os tempos. Ah, então o senhor tem 78 anos, mas se identifica como um gamer, é isso? Isso, eu tenho 78 anos e adoro brincar a brincadeirinha do Poe. O Poe é aquele bichinho que você dá o lanchinho de comidinha pra ele, quando ele tá cheio ele faz... Nha! É um sarro, bicho, um sarro. Ah, esse Poe aí é um barato mesmo, é como se fosse pra essa nova geração uma espécie de tamagote, né? Isso, tamigrete, esse aí é bonito, é forte. Ai, quer ver? Eu vou fazer um gameplay pra você, um joguinho de lavar quintal. Cador, lavar quintal. Vamos lavar o quintal, todo mundo? Ah, fazer um gameplay pra você aqui do joguinho meu aqui, ó. Esse aqui é o joguinho de limpar a casa. Esse aqui eu tô treinando pra entrar no competitivo. Mas vai ver, é uma ideia, velho, quem tem que limpar a casa mais rápido, aquele velho filho da po... Ai, vou aproveitar que você é bonitinho, vou fazer um desenho pra você aqui. Ai, vou desenhar pra você na parede aqui, um desenho bem bonitinho. Ai, que bonitinho, desenhei um cachorrinho pra você, que fofo. Desse jeito não vai dar. Os caras tão vendendo móveis planejados. Fala pra mim que móvel que não foi planejado. Um móvel que surgiu por acidente. PÁ! Móvel. A gente sabe que em momentos como esse, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, né? E a tensão redobrada, e principalmente, né, em práticas higiênicas, como a de lavar a mão. Lavar, evitar levar as mãos sujas ao rosto. Podem ter ali. Como é que tá sendo isso pra vocês? Pera aí só um minutinho que estão me ligando. Alô. Fala, meu irmão, como é que cê tá? Putz, ia te chamar pra um rolezinho, meu. Mas tá até na quarentena, né? Putz. Saco. É. Será que isso aí vai acabar logo? Como é que... Não, não sei. Não tô sabendo, mas... Não, mas que pena. Não, que pena. Não, é. Uma pena mesmo. Porra, ia te chamar, nós ia dar um role junto. Não, porra, queria muito, muito sair com você, meu. É, sei que cê gosta. Que pena. Não, pena. É. Uma lástima, uma lástima. Sim, sim, não, que isso. Não, ia te chamar, tava te chamando aqui, ó. Ó lá. Que pena. Sim, não, pena. Que pena. 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 Não, é uma pena mesmo. Que não dá. Pena, não dá. Uma pena, meu. Mas ia te chamar, mas... Pena, uma penona, assim, ó. Penona, de avestruz. Sim. Penasso. Estamos vivendo uma pandemia, sim, isso é muito triste, mas temos que lembrar que nós somos privilegiados de estar vivendo em uma época que temos internet para jogar games e pedir comida pelo delivery. Imagina essa situação em tempos mais antigos, onde batia aquela fome e nós tínhamos que caçar um mamute. E você tem sentido a vida monótona, de alguma maneira? Você tá sentindo que tá faltando alguma coisa? Ah, pra mim a vida, na verdade, sempre foi recheada de grandes emoções, né? A diferença é que eu vivo elas todas aqui nesse perímetro, onde fica o meu belíssimo maquinário. Você deve estar se perguntando por que eu tô usando o capacete dentro de casa. Pois é, muita gente se preocupa com infecção de vírus, infecção viral, mas nunca se sabe. Eu posso sair, ir na cozinha, pegar um copo d'água, cair e bater a cabeça? Melhor prevenir, né? Ah, entendi que bacana. Ah, entendi que bacana. Peraí, você tá usando álcool em gel pra lavar a mão pra digitar no teclado? Ué, mas é claro que sim. A gente tem que fazer a higiene básica antes de ter contato social com qualquer outra pessoa, não importa o meio. A minha vida sempre foi aqui, namoro, amigos, família, sempre foi tudo pela web. Hoje tem gol do Ibama, Ibama. 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 Ah, eu acho que a gente tem que ser grato, né? Porque, olha, eu tenho tudo de... Nossa, não, mas calma aí, calma aí, que não precisa disso. Ninguém falou que você precisava levantar esse braço aí, que coisa desnecessária. O que é isso que tá acontecendo aqui? Não, 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 eu preciso te parar agora, antes que isso aqui vire uma loucura. Vai virar o que isso aqui? Vai virar uma loucura. Vai virar uma loucura, não precisa, não tamo lá, não tamo nesse pé. Eu vou até estar te dando isso aqui pra você passar, pra você estar aí evitando futuros incidentes, né? É bom, é bom. Ah, sai daqui, cara. Se você pegar meu farm de novo, eu vou trollar. Meu Deus, ele pegou mesmo. Agora você vai encarar toda a minha ira. Trau, 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 trauzinho, trauzão, trauzinho, trauzão. Ha, ha, que bacana. É como se você estivesse fazendo um assalto a uma loja de conveniência e estivesse fazendo um cliente de refém. Você é o símbolo máximo de poder que eu consigo imaginar. Isso, tecladinho. Pisca, pisca pra mim. Me mostra todas essas suas cores enquanto eu acabo com esse cara no argumento. E quem disse que eu quero ganhar esse jogo? Você deve saber que tudo nessa vida acontece por um motivo e você nesse momento deve estar se perguntando o motivo de você estar aqui. Essa peça do entretenimento que você acabou de assistir foi pra avisar vocês que já tá rolando a Old Spice Game Arena 2. Teve a 1, agora tá tendo a 2. A Old Spice Arena é um torneio de games que reúne gamers pra competir em 5 jogos diferentes. O Gang Beasts, Ultimate Chicken Horse, Overcooked 2, Witch It e Just Dance. Só na final. Mais diferente do ano passado, que aliás você deve ter visto o vídeo que eu fiz falando sobre a Old Spice Game Arena do ano passado, esse ano, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, será feito de maneira digital. Ano passado o vencedor foi o The Darkness, mas esse ano nós teremos 4 capitães, que serão o Esquipinho, Diana, Sambrosuski, Pimpimenta e Rato, Borrachudo ou Chupa. Cada um vai convidar 3 pessoas pra participar das suas equipes e tem tudo pra ser o maior torneio de games de todos os tempos. As transmissões desse grande evento acontecem todas as terças e sábado. O horário é às 19 horas. Ai, mas onde vai passar? Nos canais da IGN Brasil. A final, né, é um projeto da Old Spice em parceria com a IGN. Tamo junto, cheiroso. E vale lembrar que a grande final será realizada no dia 27 de junho. Então não perca, porque vai ser muito legal. Garanto que tem muita gente que você gosta lá. Não tem como não gostar dessas pessoas maravilhosas que estarão sendo os capitães dessas equipes, assim como os demais participantes. Então eu deixo aqui o meu convite mais do que encarecido pra que você assista a Old Spice Game Arena 2. Você não tem nem desculpa pra não assistir, porque você deve estar em casa, né? Se você não precisa sair de casa, você não tem que estar saindo de casa num momento como esse. Vamos ficar em casa aí e assistir Old Spice Game Arena 2, que vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Esse é o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, dá o like no vídeo. Tamo junto, Old Spice. Eu te amo.